Música Infraestruturas Rodoviárias da Zona da Boa Vista Um conjunto de obras coordenadas que estão a revolucionar o perfil urbanístico da capital tornando-a mais moderna, inteligente e sustentável O movimento é razoável, o trabalho está a ser executado como deve ser Com essa máquina eu faço a cor de escavação, apoiar os carpinteiros, ferrojeiros depois do material, de uma obra, para a estalera, para a obra Os distritos da Ingombota e do Sambizanga vão estar ligados por uma estrada que inicia junto a São Nils passando pelo Porto de Luanda e pela rua Quimaquienda O trânsito na estrada da Boa Vista será exclusivo à circulação de viaturas da cidade para Cacoaco No sentido inverso, de Cacoaco a Marginal de Luanda os automobilistas usarão a nova estrada da São Nils por trás da Edipesca Após a cadeia central de Luanda curvarão à direita, passando pela reabilitada ponte sobre o rio Soroca Com quatro quilómetros divididos em quatro lotes o projeto de recuperação e requalificação da estrada envolve a aplicação de uma camada de betão calculada para durar 20 anos Com a desapropriação que foi feita aqui na zona, abriu mais as frentes de trabalho e agora estão num ritmo bastante acelerado Com a posta na aplicação de betão armado, na estruturação do pavimento, garante-se maior durabilidade a esta via de intenso movimento de veículos pesados Com 50% de avanço global da obra A empreitada de construção da estrada da São Nils prevê mais duas grandes intervenções A primeira consiste na extensão de um novo tapete na rua Major Canhangulo entre o Largo do Ambiente e a nova estrada de acesso ao Porto bem como o binário entre a alfândega de Luanda e a estrada para o edifício da Angola Telecom A segunda intervenção é a construção do viaduto da Boa Vista na atual rotunda com o mesmo nome Com esta obra, as viaturas provenientes da cidade em direção a Cacoaco, passando pela Vida Quimaquenda deverão circular na parte superior, ao passo que para sair do Miramar será utilizada a lua Genconde Após a conclusão das obras, haverá uma boa opção, rumo ao novo aeroporto de Luanda A conclusão destas obras, vamos melhorar o tráfego do trânsito aqui no local e ao nível de vida das populações também que vivem aqui nessas áreas Angola, um país de todos e para todos Ministério da Construção